Ouvi um barulho estranho e fui ver o que era. Eita, meu irmão! Tu viu aquilo ali, cara? Agora eu caio e se borra. Gritar é sempre a melhor opção, hein? Grita muito. Será que ele foi embora? Ficou com medo? Caraca, velho! Que cagasse, hein? E o cara sempre com o celular na mão. Impressionante, né, cara? Bom, se postou porque tá vivo, né? Ou não, né? Ou acharam aí. Cadê o urso? Não tá mais ele, não. Imagina se fosse com tu, hein? Ter esse borrado aí. Bom, se liga aqui, galera. Vamos lá. Eu achei que esse vídeo aqui era fake por alguns motivos. Por exemplo, ele acabou de abrir aqui e viu o urso, né? Então, ele acabou de abrir e aí, ó, tá o urso ali. Mas repara naquela arvorezinha amarela ali, ó. Tá vendo? Então ele viu o urso ali e tem uma árvore amarela. Falei, pô, então vamos ver, porque às vezes o cara botou uma imagem ali e fez uma zoeira. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto foi esse aqui, ó. Tá vendo? O urso tem garra, né, cara? Isso aqui poderia ser uma pessoa passando ali com o ombro pra zoar, né? Porque o urso tem garra, a garra poderia refurar a barraca, seria mais viável. Mas o urso poderia estar ali fuçando também. Então vamos dar o benefício da dúvida aqui. Mas voltando, ó, você repara aqui no urso e a árvore amarela. E o outro ponto que nós temos é aqui, ó, ele abrindo de novo a barraca e a árvore amarela tá ali. Então não foi uma montagem, tá? O urso realmente estava ali. Agora, sobre a perspectiva do urso estar ali e atacar e a perspectiva de não ser uma pessoa aqui, se ela existe? Olha, ela existe. Pode ser realmente que tinha um urso ali e que, por um acaso, o cara estava filmando com o celular, com muita coincidência, mas isso pode acontecer. O cara acordou, vou ver o que está ali, é um urso, ele gritou e o urso foi embora. Agora, isso pode acontecer, ok. Pode ser uma montagem também? Pode. Mas aí, nesse caso, seria uma montagem com o urso real? O urso tá ali. Pô, Henrique, como assim, cara? O urso real, você acha que alguém ia trazer um urso e botar ali em frente à barraca? Meu irmão, você não conhece os russos, cara. Os russos têm urso de estimação. Então, assim, pra fazer um vídeo viralizar e zoar, isso poderia acontecer. Até porque esse vídeo, cara, se você reparar, ele tá em formato, tá no formato deitado, né? Tá na horizontal. E, pô, quem que tá preocupado em fazer uma boa filmagem na horizontal? Poucas pessoas, né? Geralmente, o cara vai lá na vertical. Seria assim. Então, assim, são muitas coincidências. Não perfura a barraca, etc. De modo que eu não consigo dizer pra você se aquilo realmente aconteceu. Porque pode acontecer. Pode acontecer do cara abrir a barraca, gritar o urso e ir embora. Ok. Tá muito dentro da plausibilidade. Mas, tem muita gente também que faz vídeo pra viralizar, ganhar like e vender o conteúdo. Isso também acontece, tá bom? Dessa maneira, esse vídeo pode ser real, pode ser fake. Não dá pra saber. Só se a gente conhecesse o cara que fez o vídeo. Mas, as duas possibilidades existem.